Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Se você eventualmente for fazer a sua comprinha no site da Amazon, acesse o link do canal Central HQs que está na descrição desse vídeo e de outros vídeos também. Isso é de grande ajuda. Eu vou mostrar pra vocês as diversas publicações que chegaram no decorrer das semanas. E eu vou abrir aqui com um material que me surpreendeu bastante, até porque foi o meu primeiro contato com esse personagem. Mr. No, volume 1, publicação da editora Red Dragon. Trata-se de um quadrinho italiano, Sérgio Bonelli. Meus amigos, que leitura prazerosa! Adorei essa publicação. Posso garantir pra vocês que vai entrar pra minha lista de melhores quadrinhos do ano. Eu não sei se eu fui surpreendido demais, né? Nunca tinha lido personagem, mas eu achei simplesmente sensacional esse material aqui, que vai ter resenha durante esta semana. Outro material sensacional é grama da editora Pipoca e Nankin, que também deve figurar aí na minha lista de melhores quadrinhos do ano de 2020. Vai ter também resenha dessa publicação durante a semana. Material biográfico que realmente eu achei espetacular. Concorreu ao Premium Wiser, acabou não vencendo. E eu, inclusive, quando for resenhar essa publicação, eu vou fazer uma comparação com a publicação que venceu o Premium Wiser, que teve resenha recente aqui no canal Central HQs, que é Eles Nos Chamavam de Inimigo, material da editora Devir. Será que realmente mereceu? Ou o grama deveria ter levado esse prêmio? Fiquem ligados que durante a semana eu vou falar um pouquinho sobre isso. A Gangue da Margem Esquerda, publicação da editora Mino, trazendo mais um trabalho do Jason para o Brasil. Um quadrinista de mão cheia, material que em breve vai ter resenha aqui no canal. Golias, da editora Todavia, de Tom Galdi. Publicação que eu também pretendo resenhar para vocês. Talvez até o final do ano eu consiga encaixar esse material, porque ele é mais fininho e tal. Uma publicação que eu vi que recebeu bastante elogios. Todo Woodstock dá quadrinhos na companhia. Publicação do Angeli, que na minha opinião é o melhor cartunista que nós temos no Brasil. Eu adoro os trabalhos dele. É uma publicação que eu não digo que em breve vai ter resenha, mas eu estou planejando. Eu já resenhei Rebordosa aqui no canal, que saiu exatamente nesses mesmos moldes. Angeli realmente é foda. Agora vamos de DC Comics com Naomi, primeira temporada. É uma publicação da editora Panini, escrita por Brian Michael Bendis, que também criou a personagem. Eu fiz uma resenha recente dessa publicação e o Brian Michael Bendis, enfim, mostrou ao que veio na DC Comics. Ele que estava deixando a desejar. Essa série concorreu ao Prêmio Wiser. Acabou não ganhando, mas realmente tem bastante qualidade. Evento Leviathan, edição número 1, publicação em duas partes pela editora Panini Comics. Material que também é escrito pelo Brian Michael Bendis e eu também fiz resenha recente desse material. Brian Michael Bendis entrega um trabalho interessante, não é? Obviamente o auge dele, mas entrega algo satisfatório. A única crítica que eu menciono, inclusive, na resenha que eu fiz, é a forma que a editora Panini está lançando esse material no Brasil. No meu entender, ela deveria ter selecionado as publicações relacionadas ao evento Leviathan e lançado como uma espécie de prelúdio, né? Um encadernadinho ali, prelúdio para o evento Leviathan. Porque se você, eventualmente, não acompanha a série do Superman, onde saíram a maioria das histórias relacionadas ao evento Leviathan, você vai ficar totalmente perdido se adquirir essa primeira publicação. De qualquer forma, foi um material que me agradou. Batman e Superman, série relacionada ao ano dos vilões. Inclusive, nessa edição, nós temos aqui o especial do Charada, do Sinestro e do Máscara Negra. Publicação que, em breve, vai ter resenha aqui para vocês. Agora, Marvel Comics com Carnificina Absoluta, edição número 2. Publicação da editora Panini. E é nesse material que nós temos a saga principal. Lembrando que existe a publicação Carnificina Absoluta Contos Sangrentos, que traz os spin-offs, os especiais relacionados à saga principal Carnificina Absoluta. Eu achei que essa segunda edição melhorou, até de forma considerável, em relação à primeira publicação. Material que teve resenha recente no canal. Para finalizar, Justiceiro, volume 3, Rua, Rua, Quadra, Quadra. Publicação da editora Panini. Material escrito pelo Matthew Rosenberg. Eu já resenhei os volumes anteriores dessa série do Justiceiro. Eu gosto do trabalho que o Matthew Rosenberg vem fazendo à frente do título do Justiceiro. E é uma publicação que vai ter resenha muito em breve para vocês. E agora, nós vamos às breves resenhas. Começando por Grandes Enigmas de Martin Mister, o Detetive do Impossível, volume 16, Os Homens do Blues. Publicação da editora Mythos. Galera, esse material aqui realmente é muito bom. A série Martin Mister, eu não tenho dúvidas, é um quadrinho que mais me traz informações. Parece que eu estou tendo uma aula aqui. Você vê que os roteiristas, eles estudam, eles se debruçam na hora de elaborar a trama e soltar todos esses caldeirões de informações. É uma publicação que é escrita pelo La Neve e o Santarelli. E os desenhos ficam por conta do Leone e Cardinale. Nessa trama, nós vamos estar envolvidos com o lendário Robert Johnson. Aquele bluseiro que é acusado, entre aspas, de ter feito um pacto com o diabo numa encruzilhada. E aí ele teve o dom para se tornar o maior nome do blues de todos os tempos. E o Martin Mister, ele acaba se envolvendo numa trama que leva à morte contemporâneos do próprio Robert Johnson. Homens do Blues, que também fizeram o nome, né? E eles começam, de forma enigmática, a serem assassinados. E o Martin Mister precisa desvendar quem está por trás disso. Você percebe que existe uma corporação que está fazendo isso, mas ainda não ficou claro, pelo menos nessa primeira edição, quais são os motivos, o que eles buscam em relação a isso. Claro que você tem as suas suspeitas, talvez esteja relacionado com o pacto que o Robert Johnson fez ali naquela encruzilhada. É um material que demanda uma continuidade, pelo menos o volume 17 deve trazer o final dessa publicação, ou quem sabe no 18. Mas, de qualquer forma, um quadrinho de altíssimo nível, uma publicação que também está entre as minhas preferidas. Ó, é incrível os quadrinhos italianos Bonelli, como me arrancam suspiros, assim, de quadrinho que, sabe, valeu o dinheiro investido. Você fala, você sai satisfeito da publicação, sabe, você termina a leitura e fala, que material bom. Então, galera, fica a dica para vocês. É uma publicação que vai trazer um novo arco de histórias relacionado à série Tex Wheeler. Essa é uma publicação que é fechada em arcos, né? Você tem duas, três edições, aí fecha um arco e inicia-se um novo. Então, você não precisa ter uma bagagem de leitura das histórias anteriores quando se inicia um novo arco. Então, se você eventualmente se interessar, você pode começar exatamente por esse daqui. O Tex Wheeler, quando jovem, ele ainda não era um Ranger. Pelo contrário, a cabeça dele estava a prêmio. E nessa edição, o Tex acaba se aliando a essa garota que está em busca do irmão, o Will. Ela e o irmão viviam uma situação de muita miséria. Só que o Will acabou tomando um caminho pelo lado da criminalidade. Ele roubava, mesmo que para poder comer e tal, a irmã não aprovava isso. Então, ele decide entrar para o bando dos lobos da fronteira. E a irmã teme pela vida do Will. Então, o Tex acaba se comovendo com essa história e parte em busca desse Will, que está agora no bando dos lobos da fronteira, que é um bando muito perigoso. É um bando de criminosos. E o Tex Wheeler vai tentar se infiltrar nesse bando e convencer o Will a levar uma vida correta. É uma história muito bacana. Apesar dessa sinopse simples, a trama tem algumas reviravoltas. Até porque o Tex, como eu mencionei, ele aqui tem a sua fase de bandido. Pelo menos as autoridades o consideram assim. Então, ele tem a cabeça a prêmio e, obviamente, nós teremos um caçador atrás dele. A arte é espetacular. Não preciso dizer nada. Vocês estão vendo as imagens disso aqui. Trabalho de construção de cenário, as cenas de ação. Uma narrativa impecável. Uma publicação, galera, que continua em alto nível. Para finalizar, Batman, edição nº 81 e edição nº 82. Publicações da editora DC Comics. Material que sai aqui do Brasil na mensal do Batman pela editora Panini. Estamos chegando já próximo do final do run do Tom King à frente do título do Homem-Morcego. E também ao final de um grande arco de história agora que mostra o Batman junto da Mulher-Gato voltando para Gotham City. Eles querem retomar a cidade que está nas mãos do Bane, aliado do Batman de uma realidade alternativa que é o Thomas Wayne. Sim, o pai do Bruce Wayne. Galera, nós temos uma história que vai ser desenhada pelo John Romita Jr. E ali o cara mostra porque ele é foda na hora de fazer um quadrinho com bastante ação. Luta, as pessoas se esmurrando, sangrando. E ele realmente consegue colocar uma tensão nos seus desenhos. Aquela imagem de que o cara está sofrendo com aqueles golpes. Porém, o Tom King, para variar, perde a mão na hora de fazer os seus combates. Então, nós temos ali o Bat Squad com a Orphan, o Robin, o Robin Vermelho. Temos a Batwoman. Enfim, personagens que sabem lutar muito bem. E conforme vocês viram nas imagens aí, ficou um pouco forçadinho. Não vou ficar entrando em detalhes porque vocês me acusam de fazer algum spoiler. Mas Tom King, mais uma vez, dá aquela pisadinha na bola. E aí nós chegamos na edição número 82, que vai mostrar, mais agora efetivamente do que na 81, o Batman enfrentando o Bane. E também mostra o Thomas Wayne, que estava todo arrebentado, já com a arte do Michael Janine, como se nada tivesse acontecido. Sendo que é uma sequência, né? Pô, poderia ter olhado melhor o que aconteceu na edição anterior. Michael Janine, que é um grande desenhista. Mas, de qualquer forma, o Batman vai enfrentar o Bane. E eu gostei. Eles tiram toda a roupa, não, ficam só, né? Não toda a roupa, não fica um músculo. Eles ficam ali com a calça, mas sem os apetrechos. Fala, agora vamos ver quem que é o melhor. Mas, mas, algum deles aí não vai levar isso ao pé da letra, né? Eu não posso dizer também, para acabar não dando spoilers para vocês. Mas, a forma geral que o Tom King constrói as histórias, esses arcos de histórias, eles são realmente interessantes. Mas, dentro ali, estão umas vaciladinhas, assim, que me incomodam um pouco. Mas, ainda assim, você consegue tirar algo muito mais positivo do que negativo em relação ao que o Tom King vem fazendo no título do Batman. Então, esse confronto aí do Batman com o Bane ficou muito bacana. O final também cria uma expectativa do que vai rolar na próxima edição. Realmente, eu estou gostando aí desse final de run do Tom King à frente do título do Homem-Morceiro. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar. E, se vocês forem fazer suas compras, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Um abraço para todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho